Pessoal, hoje eu estarei mostrando pra vocês um inventário muito caro, muito raro Tem muito skin top aqui, tem muita skin rara aqui Só que um detalhe mano, o dono de todas essas skins, o dono desse dinheirão Não loga nessa conta há mais de um ano A última vez que ele logou foi há 380 dias atrás Ou seja, faz tempo pra caramba Podemos considerar que esse daqui é um inventário abandonado E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E aqui no canal eu posto vídeos de CSGO todos os dias às 13 horas Pra mandar real, nesses dois últimos dias eu não postei porque eu tinha acabado de chegar de viagem e tudo mais Enfim galera, eu posto vídeos aqui de CSGO no canal todos os dias às 13 horas Então passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo, beleza? Então vamos lá pessoal, hoje eu estarei mostrando pra vocês um inventário muito caro Muito raro, tem muito skin top aqui, tem muita skin rara aqui Só que um detalhe mano, o dono de todas essas skins, o dono desse dinheirão Não loga nessa conta há mais de um ano A última vez que ele logou foi há 380 dias atrás Ou seja, faz tempo pra caramba Podemos considerar que esse daqui é um inventário abandonado Esse inventário aqui pessoal está avaliado em 170 mil dólares E se eu não estou enganado, hoje ele é provavelmente o terceiro inventário mais caro do mundo Claro que essa lista inclui apenas aquelas contas que tem um inventário público Eu acredito que tenha muitas contas na Steam com um inventário muito mais caro Só que privado, e aí acaba não tendo como fazer uma soma pra saber qual realmente é o inventário mais caro Mas na lista dos inventários públicos, esse daqui é o terceiro mais caro do mundo Mais de 170 mil dólares, é muita grana Então manos, vamos olhar o inventário desse maluco e no final do vídeo eu vou inspecionar as skins mais daoras, beleza? Então vamos lá, tem 38 páginas, eu não vou ficar vendo skin por skin, página por página E senão o vídeo fica muito longo, então vamos ver o que tem de interessante Nessa primeira página aqui, pelo que eu estou vendo, nada demais Bem, pelo que eu estou vendo aqui, eu já vi na segunda, na terceira, na quarta página Por enquanto, ele não tem nenhuma skin super rara, super cara Parece que ele tem um acúmulo de skins baratas Só que mesmo assim, acaba se tornando algo muito caro, né, juntando todas elas Mas vamos ver se a gente acha algo caro aqui, né, algo raro Na décima página, eu achei alguns itens interessantes Começando aqui por uma Gunt Knife Stat Track Crimson Web Minimal Air Que é uma skin daorinha, né, não é tão rara quanto a Factory New, só que já é rara A gente também tem aqui uma M9 Baioneta Crimson Web Minimal Air Que eu também tenho uma aqui no meu inventário, só que a minha Stat Track é um pouco mais rara que a dele Que é uma skin daora também Ele tem algumas cases raras, só que tipo assim, eu tenho que ver se alguma delas tem bastante azul, né Blue Jam, não sei, talvez seja Então depois eu vou dar inspect em algumas case hardness pra ver se eu acho algum Blue Jam Ainda nessa página aqui, ele tem uma M9 Doppler Parece uma Phase 4, que não é muito raro, mas é algo legalzinho Tem aqui uma Dragon Lore Minimal Air e uma Medusa Minimal Air também Então essa página aqui já começou a aparecer alguns itens mais carinhos, né, mais raros E logo em seguida aqui, ó, na décima primeira página, duas Karambits Fades Uma Start Track, uma Medusa Minimal Air Aqui tem uma Karambit Lore, duas Baioneta Lore Tem aqui uma M4A4 Hall Factory New Então aqui já tem uma skin bem carinha, bem rara E mais uma Medusa, só que essa aqui, Field Tested Aqui, ó, mais uma página com Dragon Lore Temos aqui uma Dragon Lore Minimal Air Temos aqui três M4A4 Hall Factory New todas Uma M9 Baioneta Marble Fade Aqui temos uma M9 Lore Food Tested Uma Karambit Lore Factory New E uma Baioneta Lore Minimal Air Legal, esse inventário aqui também é interessante Essa página aqui é a página de número 14 E tem alguns itens muito legais também, né Além dessa Karambit Fade, né, dessa Start Track Shadow Dagger's Fade Temos aqui uma Marble Fade, umas Baioneta Fadezinha O mais legal aqui são essas três Butterflies Crimson Abbey, todas Start Tracks Isso daqui é muito raro, não sei o float de cada uma Mas se alguma dessas aqui tiver um float menor que 0.080 É muito mais raro Só de ser Crimson Abbey, Start Track, Minimal Air Já é carinho Dependendo do float dessas aqui Sei não, mano, vai que tem Tem aqui mais uma Lore, né, uma M9 e uma Baioneta Sendo que a Baioneta é Factory New Uma M9 Fadezinha Da hora Ó, na próxima página já tem mais uma Medusa Já tem mais uma M9 Baioneta Crimson Abbey Uma Shadow Dagger aqui Vanilla Que é uma skin barata de faca aí, muito bonita Quem quer pagar barato aí numa faca bem legal é o consoleiro essa daqui Temos aqui também uma M9 Tiger Tooth Mais uma página aqui com Butterfly, Crimson Abbey, Start Track, Minimal Air Legal E caro, né, temos aqui também Nossa, isso daqui é caro Start Track, AK-47, Case Hardened, Factory New Se isso daqui tiver muito azul Caro, é muito caro, velho Não sei, depois a gente vê Tem mais uma halzinha aqui, muito, muito bonitinha Factory New Legal, mano O cara não entra aqui faz tempo Se ele quiser me dar essa conta, eu fico muito agradecido Galera, outra página aqui E ele tem aqui simplesmente 4 Start Track, Butterfly, Crimson Abbey, Minimal Air Tem também aqui uma Fire Serpent, Minimal Air Tem aqui uma M4A4 Hal Mano, ele tem bastante hal, velho A gente vê bastante hal Block Fade, M9 Doppler Mais uma Fire Serpent, só que é essa Factory New Esse cara aqui pode, mano Ó, tem até luvinha, mano, cara Uma Hunstman Deixa eu ver Uma Hunstman, Crimson Abbey Start Track, Desert Eagle, Crimson Abbey, Crimson Abbey, Factory New Outra skin rara, outra skin cara Ele tem muita faca O inventário desse cara aqui ficou muito caro por conta das facas Ele tem, tipo, muita faca Ele tem muita hal Dragon Lore, assim, tem uma Por enquanto, acho que eu vi uma 5 ou 3 no máximo Mas ele tem muita hal e ele tem muita faca Ó, tem muita lore, tem muita fade, muita marble fade Então eu acho que ele foi com o tempo acumulando faca Olha isso daqui, mano Start Track A47 Fire Serpent, Minimal Air Muito cara essa skin também Mais uma Meduzinha aqui Essas daqui são fios de testes Então nem são tão raras Olha aqui, pessoal Eu achei um item muito caro no inventário dele Mas, tipo, muito caro mesmo Que é essa Stat Track M44 Hall Factory New Tem algum adesivo? Não tem adesivo De qualquer forma Isso aqui é muito caro, mano Olha, deve estar custando em torno de 5 mil dólares É muito dinheiro Chegando aqui nas últimas 5 páginas O que a gente vê aqui Uma Meduza Fios de testes Legal Mais uma Fire Serpent Minimal Air Stat Track Mais uma Dragon Lore Apareceu aqui no meio do inventário desse cara Uma Meduza Battle Scare Mais faquinhas aqui Eu percebi que ele tem muitas dessas skins aqui M4 1S Hot Hood Legal Mais uma Hot Hood Mais uma Hot Hood Uma Fire Serpent Aqui Temos uma Hidropônica Você e Dom Cara Eu acho essa M4 aqui Uma das mais bonitas Mano Última parte aqui na metade dele Simplesmente Só uma Stat Track É a K47 Red Laminate Fio de testes Mano Olha, eu vou falar pra vocês Que eu não sei se esse cara Ele tem noção Do quanto de dinheiro ele tem aqui Ele consegue vender tudo isso Por pelo menos, mano 200 mil reais Ele consegue vender Tipo, tranquilo É muita skin, mano É muita skin Eu não sei se ele tem noção Do inventário que ele tem Sabe? Às vezes ele foi juntando E perdeu a conta Não sei, mano O último login dele Foi há mais de um ano atrás, cara Então é loucura, velho O cara não sabe o que tá perdendo Pessoal, eu vou escolher aqui Algumas skins Para inspecionar lá no jogo Pra gente ter um pouco mais de noção Pra ver como realmente A skin será realmente tão bonita E aí eu quero perguntar para vocês De todas essas skins aqui Qual você acha mais bonita? Sim, pensa não no valor Mas sim na beleza da skin Então se todas essas skins aqui Tivessem o mesmo valor, né Tipo, todas elas custassem, sei lá Um dólar Eu, particularmente Pegaria a Dragon Lore É a minha skin preferida Acho muito, muito bonita Eu já disse isso outras vezes Então eu escolheria a Dragon Lore E você Tinha nos comentários Beleza, galera Já aqui no CSGO Inspecionei aqui Uma K47 Start Track Aquecimento de Aço Factory New Só para ver se ela tinha muito azul E... Não, ela não tem muito azul não É uma K47 Normal O float é bom Pra caramba 0.02 Então, assim Tem um float bom Porém, não tem muito azul Eu chuto aí Que tem, sei lá Uns 20% ou menos Só inspecionei aqui Para ver se tem ou não muito azul E tirar essa curiosidade da minha mente Aqui uma das skins Que eu comentei muito aí Durante o vídeo Porque ele tem diversas No seu inventário Que é uma Butterfly Crimson Web Start Track Minimal Air Não é Factory New Então não é tão rara assim Como se fosse Factory New Porém, é rara sim Não sei quanto está custando Uma skin dessa Só que eu chuto uns 800 900, 900 dólares E é muito linda Cara, muito linda mesmo Eu particularmente Quero uma dessa Só que não é tão fácil achar Porque é rara E o cara tem, tipo Um monte no inventário É bonita, mano É bem bonita E aqui, galera Provavelmente A skin mais cara Do inventário Desse maluco, velho Que é uma Stat Track M44 Hall Factory New Mano O float dela é 0.042 Então, assim Não é um float muito bom É um float normal Mas a skin em si É muito bonita Como eu disse anteriormente Eu chuto assim Que essa skin, sei lá 5 mil dólares É o meu chute E eu chuto também Que seja a skin mais cara Do inventário dele E é isso aí, manos Eu espero realmente Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostam E querem mais vídeos Desse tipo Mostrando inventários E tudo mais Deixem o like E digam nos comentários Preciso que vocês digam Nos comentários Se vocês querem ou não Que eu continue trazendo Esse tipo de vídeo Mostrando inventários Curiosos e tudo mais No caso aqui Um inventário muito caro E abandonado E diga também Qual a sua skin preferida Desse inventário aqui Mas lembrando Não pense em valor Pense só na beleza da skin E diga aí nos comentários Qual a skin que você acha Mais bonita Eu já disse A Dragon Lore E é isso aí, manos Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui no canal Que eu acho 1337 Eu, Rion Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri